Música Oi gente, aqui é a Evie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de viagem pelo tempo junto com o Matheus Oi, tudo bem? Tudo bem com você, Bibi? Tudo bom com você Sim galera, mano, esse é o mapa mais fera de todos os tempos galera Olha isso galera, estamos agora na segunda guerra mundial, olha que sensacional cara Olha aqui, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, sensacional cara, o criador desse mapa, juro, ele deve... Mano, se eu encontrar ele um dia eu vou dar um beijo nele Mentira, o que você tá parado? Nada, eu tô ouvindo o que você tá parado Mano, ele é sensacional, juro, o criador desse mapa foi... Ai caraca, o cara Deve ser... Será que é professor de história? Eu gosto de explorar as coisas, eu gosto de ficar... Você gosta de explorar? Olha a carminha deles, que legal Olha que da hora, olha que da hora Caraca, é uma pistolinha Se bem que não usavam pistolinhas nas guerras, né, mas ok Usavam o que não? Usavam, eu não sei, eu não tava vindo pra saber Ah, mas eu fiquei sabendo Você viu que eu tava sabendo? Pistolinha Usava pistolinha? É, aquelas arminhas, né Ah, arminha é tipo uma bazuca É, um míssel Um canhão Mas uma pistolinha É, pistolinha, pistolinha é tipo... Pera, pera Eu ia falar uma coisa, deixa aqui É, porque... Como é que sobe aqui? É, com o pé Sério, juro Não, pois é errado aqui, sério Matheus Seu cara mais burro do século Ah, é sério que tem que subir aqui? Serião Vai lá, Matheus Não, não, não Não, não, não Droga, não dá pra subir de novo É, a gente usa a mágica Matheus, Matheus, Matheus Calma, calma, calma Você vai me dar um... O que você fez, Matheus? Eu caí Ô, moleque doido Piruleta Matheus, é o seguinte Vem aqui onde eu tô Como é que você chegou aí sem roubar? Ai Ó, vem cá Você vai me... Eu vou pular e você vai me dar um impulso 3, 2, 1 e... Dá Boa Ah, não Passei reto, Matheus Calma, vamos de novo Vamos de novo Não, eu vou sem impulso 3 Ah, não cheguei Boroca Boroquinha Vem 3, 2, 1 e... Pula Não, ó Matheus Calma, tá bom? Tá muito forte Tá, eu vou baixar a força Vem cá de novo Ô, meu Deus Calma Matheus, meu Deus Vai, 3, 2, 1 e vai Ó Calma, calma Última tentativa Última tentativa 3, 2, 1 e vai Ô, consegui Boa Boa, Boroca Ah, mas... O sprint bugou, Matheus A gente vai ter que tentar mais uma Vai, 3, 2, 1 e vai Última 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 Vai Que que eu tô matando, velho Eu tenho problema, vai 3, 2, 1 e vai Boa, boa, boa Agora dá TP Dá TP, Matheus Não caiu? Não Só tá chovendo muito, velho Caraca Tá chovendo muito? Tipo, pra caramba Eu tô bem... Eu tô bem mal Né, Matheus? Não, não Calma, 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 calma Boa Opa Olha, tem um cara olhando pra gente aqui em cima Olha esse cara, Matheus Ele tá sendo morto Dá TP Eu tô com medo dele Olha que feio ele olhando Olá 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 Eu tô me sentindo tão feia nesse vídeo Não sei porquê Que deve ser porque eu sou mesmo Eu só acho Mas ok, vamos lá Todos, Matheus A gente não me esperou Ah, Matheus Uma pena, né? Chora livre pra todos os públicos Vamos lá Olha que sensacional esse mapa, velho Você tá de sacanagem Meu Olha que sensacional Sério Galera, por favor Apoia essa série, pelo amor de Deus E mostra pra todos os seus amigos Inclusive o seu professor de história Fala assim, ó Tem uma youtuber Chamada Bibi Inclusive pra galera do meu colégio Fala pra ele Meu Ela faz uma série sensacional No canal dela Chamada Viagem pelo Tempo Mostra todos os eventos históricos do mundo Mano E mostra isso Sério Pra todos os seus amigos Falaram Meu Olha que sensacional esse mapa, velho Meu Deus É muito legal É no canal da Bibi Tá ligado, meu? E ele vai gostar pra caramba Tenho certeza Mostra pros seus amigos E fala assim A Bibi é zica Meu Deus Que que foi? Olha isso, Matheus Peraí, deixa eu dar TP Dei TP Tá explodindo tudo Ajuda Make the block under you Block the explosion A gente tem que pular É pra gente usar o bloco Pra Pra bloquear a explosão Calma Não entendi muito bem Não entendi muito bem, Matheus Você entendeu? Calma aí, Matheus Monteiro Ah, não me der Não 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 fui eu Foi a explosão Parou a explosão, Matheus Parou, não Continuou Deixa eu jogar isso aqui Que eu tô com medo desse negócio Será que... Caraca, a gente não consegue Parar a explosão, Matheus E agora? Eu não sei A gente tem que... Ó, você tá vendo a escada ali? A gente tem que passar ali, ó Ai, caraca Caí, mano Que espada A escada A escada É isso Entendi, entendi, entendi Espada Tá Samurai agora? Ah Não consegui A Bibi tá muito concentrada Pro meu gosto Nossa, velho Caraca, você ouviu esse trovão, mano? Ah, você ouviu agora? Eu falei disso no episódio passado Caraca, é que eu tô com fone aqui Caraca, galera Tá chovendo muito, gente Sério Caraca, tô chovendo pra caramba Mano, eu não gosto de chuva Chuva faz as coisas ficarem mais tristes, tá ligado? É que começou a chover aqui primeiro Daí a Bibi só foi ver agora Chuva de tarde é mais gostosinho, tal Porque dá vontade de dormir e tal Mas chuva de noite é depressivo De noite é bom pra dormir também, filha Não, mas só quando tiver bem de noite Tipo, meia-noite assim Mas agora, oito horas da noite, não dá, mano Tem que ser nove e meia Tem que ser nove e meia, óbvio Olha isso, mano Tá chovendo muito Eu não sei se vocês estão ouvindo, galera Mas tá chovendo pra caramba Ó, a gente tem que usar alguma coisa aqui, Bibi É sério Pra parar a explosão Porque não dá pra gente passar Porque quando a gente tá se aproximando Começa a explosão Sim Ó, make the block under you Block the explosion Mas eu não tenho bloco nenhum, velho Não O cara não entende isso Não, não, calma, então Pensa, 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 pensa Eu acho que eu já sei o que é pra fazer Mas pra isso eu preciso acertar aquele parkour Pra isso eu preciso acertar esse parkour aqui Ah, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Que raiva Tô com bastante raiva desse mapa Me explica Ó, ó, a gente tem que vir aqui Ó, eu já tô aqui O que tem que fazer? Vai naquele bloco que tem a placa Pular nele? É Não chega Ah, entendi Calma Não, eu tô sendo morta pela explosão, Matheus Então, a gente tem que fazer algum Ai, caraca Pisco a luz, tô com medo A gente tem que fazer algum bagulho Calma Vamos lá Ah, tô ficando triste Porque eu não tô conseguindo Tô conseguindo, tô conseguindo ficar aqui Vai, filhão Ó, ó Ó, não, não, não Caraca, mano É muito difícil Não tem como passar, Matheus A gente tem que fazer alguma coisa Eu acho que a gente tem que achar algo Será que a gente é meio burro, Matheus? O quê? Será que a gente é meio burro? Burro, no caso Por quê? Porque eu não sei Eu não sei passar, juro Pera, pera Consegui, consegui subir aqui Não Sai Sai a explosão, pelo amor de Deus Mano, eu tenho que fazer alguma coisa Pra parar a explosão Eu tô bem brava com essa explosão aqui, ó Ó Ó É pra usar o bloco embaixo de mim Pra bloquear a explosão Ele falou embaixo? Aham Under you Eu tô aqui embaixo Mas não tem nada Caraca Eu não tô mais sendo Eu não tô mais sendo atingida pela explosão Só porque eu falei, Matheus Tava conseguindo passar Como você fez? Eu passei, tipo, muito rápido, tá ligado? E a explosão não te atingiu Ó, eu fiquei embaixo da explosão Será que tem alguma coisa a ver? Acho que não, né? Não, não Não, não Não tem nada a ver, Matheus Tentou, tentou, Matheus Tentou ajudar, mas não deu muito certo Calma, calma, calma Calma, calma Eu quero entender aqui esse negócio Calma, calma, calma Como é que tá funcionando Não! Que droga, velho Será que a gente tem que... Ah, não Eu não sei mais Eu não tô entendendo mais o que é pra fazer, Matheus Ó, calma aí Vamos pensar Tá muito complicado Pensa, pensa Aquela hora eu tinha quase conseguido passar, Matheus Juro Ó, você tá pegando fogo Ó, calma, calma, calma Deixa eu pensar, deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar É, pensa não, mano Tem que ser muito ágil Tem que conseguir fazer o parkour muito rápido, Matheus Ó, ó Tem que passar muito rápido essa parte Meu Deus Ah, eu tinha quase conseguido É mesmo? Tem que passar muito rápido, Matheus Tem que dar a volta na torre inteira Ó Calma Tá vendo, mano Meu Deus Calma, calma Que, 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 não Quase Quase, 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 Matheus Calma, tô conseguindo Tô conseguindo Mas é aqui por baixo mesmo? É, é Tem que ir por aí Só que, tipo, tem que ir muito rápido, tá ligado? Caraca, velho Calma Eu fiz uma... Vai com calma, Matheus Meu Deus, velho Ah Se você estiver pegando... Caraca No começo não pega explosão, parece No começo? É Como assim? Sei lá, parece que se você ficar parado no bloco, você... Ah, eu entendi Oi Sabe o que tem que fazer? Quando vai explodir, você tem que pular Que no ar não dá nada Só se você estiver com o pé no bloco Ah, é? Uhum Tipo, você tem que estar no ar Explodiu, daí você meio que pula, tá ligado? Verdade, Matheus Caraca É verdade, mano Eu descobri como é que pula Eu oreca Eu oreca, Matheus Aprendi a oreca no backyard, digamos Oh, mas é difícil esse negócio Mesmo assim É muito difícil, galera Ah lá, eu não pulei na hora da explosão Tá vendo? Calma, vamos lá Conectou Ah, perde Oh, droga Meu Deus, não tô conseguindo nem passar do primeiro parkour O que é que eu passo daquele? Faz igual eu Calma Ó, pulei na hora Pulei Ah, droga Não cheguei ali na outra Caraca, eu consegui? Consegui? Não! Caraca, é muito difícil, cara É muito difícil Ó, tô conseguindo Boa! Ué, Matheus Boa! Ah, eu caí na última Caraca, eu não acredito Calma, calma Que droga, velho Então Mete um spawn point Então Vai, moleque E a gente não morre quando tá no fogo Porque o fogo é o tipo que tira a gente no chão, tá ligado? Sim Ai, caraca Tá difícil, meu Oh, que droga, velho Calma, calma, calma Calma Agora vai, agora vai, Matheus Oh, tô achando que não vai conseguir passar todos os tempos, não Ou vamos Ah não, pelo amor de Deus, eu não consigo nem ficar na boca, mano Caraca, moleque Que doidão isso aqui Oh Oh Isso tá difícil, vamos Isso, garoto Não, que droga, velho Eu não consegui nem dar sprint Eu tô nervoso, galera Tô nervosa Calma Coisa aqui, Bibi, ó Fica parada Dá spawn point Porque tá muito difícil Barra Spawn Spawn Point Ah, spawn point Pronto, dei aqui Boa, agora vamos tentar Pã Pulei Não, pelo amor, cara Meu, olha esses trovões que tá dando aqui em casa, galera Pelo amor de Deus Nossa, que raiva Calma Tem que ir no ritmo, Matheus É, tem que ir no ritmo do batidão, ó Ah Droga, Bibi Mano, você pega o ritmo do negócio Não Tô conseguindo Calma, calma Calma Isso, garoto Ah, não Putz Pum 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 Não Quer saber, mano Eu vou passar direto Mano, você não tá no ritmo Eu tava, mas agora eu perdi o ritmo Estourou, foi Não Quase que eu passei, cara Nossa Caraca Pá Pum Pá Pum Pá Pum Ah, não Tô assim É muito difícil Arregamos então, Matheus Hã? Vamos arregar? Você que sabe Vamos arregar, galera Porque tá impossível, cara Eita Eu tô tentando Eu tô um boroca Tá impossível, eu juro, galera Essa fase de explosão Tá impossível Caraca, pronto Deixa a checkpoint aqui em cima Tô chegando Ah, não cheguei Caraca, Matheus É muito difícil essa parte Não tem como Ah, tem como sim A gente demora, mas consegue É, tem como Mas pro vídeo não, né Porque senão a galera vai ficar aqui Três anos vendo esse vídeo E a gente não vai conseguir passar Sim E agora? Agora a gente tem que terminar Esse parkourzinho aqui Até chegar no avião Que é o que tá aparecendo Ah, consegui Boa Mano, eu odeio escada, sério Ah, que droga Gruda ali, maldito cabeçudo Ah, meu Deus Gruda Calma Gruda Ele não gruda ali no outro Gruda Gruda Ah, pelo amor de Deus A gente tá muito boroca, Matheus Sério? A gente tá boroquinha, velho Caraca, velho Ah, como é que você grudou? Grudando, ué Pulando Não consigo grudar no negócio Calma Ali não tinha bloco Quase que eu me matei agora Pronto, passei aqui Passei aqui Passei aqui Boa, Matheus Só falta o último Só falta o último Passei Boa Boa, boa, boa Onde que eu pulo agora? É, já passa aqui pro próximo, Matheus Caraca, aqui já é o próximo Vem, Matheus A gente confia em você Caraca Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Você brotou na minha frente, cara Eu acho que você não conseguiu muito, não Ó, fiquei aqui no parkour Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijinho pra vocês e Valeu Tchau Legenda por Sônia Ruberti